Marcelo, a gente já pulou pra duas Champions League aqui, eu quero começar do começo com você de tipo assim, você, o futebol entrou na sua vida desde que idade, assim, você não, não é que não teve outra escolha, mas você não fez outra coisa, não sei jogar bola? Cara, não, eu queria ser bombeiro, meu pai é aposentado do bombeiro agora, mas eu queria ser bombeiro porque eu queria seguir os passos do meu pai, e meu avô também jogou bola, então eu queria ser jogador também, mas assim, entre, né, futebol sempre foi a parada mais forte assim na minha vida, e cara, eu sempre joguei bola desde os quatro anos, meu avô me levava pra jogar futebol de salão, aí, né, aquela situação toda, mas não sabia, né, cara, porque tu sabe que a oportunidade não é pra todo mundo, sabe, tem a situação ali de tá na hora certa, com o treinador certo, é, sabe, tipo um montão de coisa assim, então eu sempre joguei pra me divertir. Mas quando você começou já era no Flu? Não, eu comecei no Guanabara, aqui perto, né, aqui, não era, não tinha nem campeonato, era só treino e tal, e aí fui pra uma colônia de férias, e aí, não sei, um jogo lá de, sei lá, acho que eu fiz 15 gols em três jogos, uma coisa assim, era uma loucura. Caralho, quantos anos você tinha? Porra, cinco. É, é. Você lembra disso aí? Cara, eu não lembro dos gols, mas eu lembro do momento, é, da parada, era, o goleiro era, eu lembro que não era, é um goleiro da minha idade, na época, e aí tiveram que botar um goleiro de professor, né, o professor pra ver se parava um pouco de uma. Mas você tava no ataque? É, não, era misturado, né, aí era, chutava toda hora. Então, desde essa idade, todo mundo já falava, esse moleque aqui vai ser jogador. Então, não sei se pensavam que eu ia ser jogador, porque, como eu falei, tipo, tem que ter muita sorte, tem que ter oportunidade, tem um monte de coisa, mas eu gostava muito, e meu avô sempre me levou. Aí, com seis anos, eu comecei a jogar futsal no Helênico, aí fui federado, né, aquela, o campeonato, e aí, depois eu fui pro Fluminense, e aí, fiquei no Fluminense direto. Mas você sabia, ou sua família, no mínimo, sabia que você era diferente pra sua idade? Sim, sim. Pra manter uma qualidade a mais aqui. É, porque o meu avô falou pra mim uma vez, cara, eu, depois, mais velho, eu perguntei pra ele, pô, mas como, por que você me levava pra treinar? E ele falou, cara, no dia que eu vi você, o moleque cruzou uma bola, e você se jogou de peixinho no cimento, pra dar uma cabeçada, eu falei que tu ia ser jogador. E ralei o peito todo, ralou o peito todo, e aí foi ali que eu vi, uns cinco anos. E você entrou pro Fluminense ali, quantos anos? Cara, entrei com sete, aí... Nossa, cara! É, aí depois saí, voltei pro Helênico, e depois eu voltei com onze pra doze, assim. Aí fiquei no futsal, fiquei direto, aí fui pro campo. Mas você ia jogar na frente, você não ia? Cara, eu comecei, eu sempre gostei de fazer gol, né? Pelada, caneta, essas paradas, sempre gostei na pelada, né? Mas aí, no salão, fazia muito gol, e aí quando eu fui pro campo, comecei no ataque. Só que, pô, os moleques do Fluminense, no ataque, esquece, a base do Fluminense é muito boa. E eu não tinha noção nenhuma de ataque, né? E aí, fui descendo, pra meia, os caras, hum, pra trás. Volante, hum, tem alguma coisa, aí me botaram na lateral. Aí eu, de lateral, ia muito pra frente. Então, tipo, me destaquei. Mas agora, você gostou quando te jogaram pro lateral? Gostei. Sério? Você falou, é aqui o meu lugar? É, porque eu gostava, tipo, de fazer coisas diferentes. Então, as pessoas vinham me pressionar, e eu saia driblando, tipo, né? Porque eu vim de salão, então era muito mais fácil fazer umas paradas assim. Muito mais fácil, porque o lateral corre muito, mano. Não, sim, mas aí eu, cara, naquela época, dava pra correr, né? Porra, não vim, pô. Naquela época era de boa, né? Tá bom, lateral. Porque, se eu não me engano, nesse campeonato que você estreou pelo Flu, você não tá com a 10? Tô com a 10. Sim, sim, tava com a 10. É. Lateral, como que foi isso? Não sei, cara. Sobrou essa 10 aí, ou você falou assim, não, pode dar no carequinha aqui. Não, eu acho que, tipo, não tinha esse negócio de número, numeração assim, né? Era meio, sei lá, bota... Sortido. É, bota esse moleque pra jogar aí, o que tiver, alguma coisa assim. Meu irmão, você... Perdão, viu, Mítico? Mas eu queria saber se você lembra de como tava a sua cabeça, se teve algum momento que, tipo assim, mano, talvez não vai dar pra você virar profissional, ou você lembra do momento que foi crucial pra você virar profissional, assim? Porque eu acho que isso é muito crucial, porque a gente vê muito jogador, muita jogadora que, tipo, tem o talento, tem tudo, mas às vezes não vinga, não acontece por alguma situação, sabe? Eu acho que o... a questão aconteceu comigo, e com certeza aconteceu com muitos jogadores que são profissionais hoje em dia, que é o seguinte, chega um momento que tu perde a tua infância, tá? Tipo, tem meus amigos hoje em dia, e cara, eu queria viajar com eles, queria fazer alguma coisa, não dava, porque eu tava em Xerém, eu não podia ir pra uma festinha, não podia fazer nada, porque tava concentrado em Xerém, tava morando lá, não dava pra vir pro Rio de Janeiro e tal. Chegou um momento que eu falei pro meu avô, cara, eu tava no banco na época, não me botava pra jogar, mas o outro devia ser melhor, não sei. E eu falei, cara, não vou mais, não quero, quero desistir, quero desistir e não vou. Tinha quantos anos, você lembra? Lembro, tinha 16. Caramba, já tava... Um ano antes de subir pro profissional. Tá pra virar já, sim. É, um ano antes. E aí o cara não me botava, e me botava de lateral direito, e aí... Perna trocada. É, e aí era, tipo, era tudo... não me ajudava pra poder crescer, mas aí eu falei, cara, não quero saber, vou estudar e, meu irmão, só ficar estudando, porque eu estudava e treinava, estudava e treinava. Chegou um momento que eu falei, cara, não vou ficar passando perrengue, pô, dos meus amigos todos saindo e... saindo não, mas tipo assim, todo mundo junto, vivendo a vida e eu... né, e eu não entendia. Só que aí eu falei pro meu avô, cara, vou parar, não quero mais, não quero ir mais, não quero ir mais, e meu avô falou, não, não, depois de tudo que eu fiz pra tu, até agora, tu vai, porra, tu vai largar agora? Era ele que ficava bancando o Marcelo, eu falava, vamos, Marcelo. É ele, o tempo todo, o tempo todo. E aí ele falou, cara, só vou desistir, só vou poder morrer quando você jogar no Maracanã, tá ligado? Ele falava isso direto pra mim. Mano. É, e aí eu achava que se eu jogasse no Maracanã, ele ia morrer, tá ligado? Então eu não vou jogar. Eu não vou jogar. Não, mas assim, tipo, esse momento, com 16 anos, eu falei, cara, vou desistir, vou desistir, e aí ele não deixava, ele falava, não, vai, vambora, vambora, vambora. E tem uma entrevista depois que ele dá e ele fala assim, cara, eu ajudei tanto ele que meu neto desistiu de desistir, tá ligado? Tipo assim, ele ficava lá, ficava lá e depois, tipo, é uma coisa que de repente, hoje em dia, as crianças não têm esse apoio, né? Tipo, ah, meu filho, vai estudar, eu não tenho a situação, né, tipo, de poder pagar uma passagem, mas o avô teve que vender o carro pra poder pagar a passagem que não dava, entendeu? Ele botava muita fé. Muita fé, sem saber. Mas não chegou, qual foi o momento que você falou, então tá, vai, vou continuar. Não, porque ele falou, não, cara, tu vai conseguir jogar e tal, e aí calhou de, no final de semana, no seguinte, assim, eu fui jogar titular, joguei bem, aí eu, tipo, achei que tava tudo encaminhando certo, aí eu meio que continuei, sabe? Meus amigos também me ajudaram muito, tipo, continua lá, cara, depois a gente vai curtir e tal. E né, depois desse processo que você decidiu, tava decidindo desistir, demorou quanto pra você se profissionalizar? Então, foi com 16 anos que eu comecei, falei, cara, não quero ir mais, e aí com 16, eu, tipo, seis meses depois eu subi pro profissional, joguei um jogo, depois desci pro profissional de novo, aí fiquei mais seis meses nos juniores e subi pro profissional com 17, aí foi quando em março, assim, eu fui e fiquei de vez. E seu avô falou o quê? Falei, moleque, porra. Cara, ele nunca, eu acho que o objetivo dele não era nem esse, o objetivo dele era, tipo, assim, meu irmão, tu tem que fazer o que tu quer, sabe? Tu tem que ser feliz, e ele sabia que eu jogando bola ia ser muito feliz. E ele ficou felizaço, né? Muito, e logo seis meses depois eu fui pra seleção, tipo, e aí ele, porra, esquece, maravilhoso. Foi seis meses depois que você já foi pra seleção? É, pô, cheguei, não, menos até, seis meses eu fui pro Real Madrid, pra seleção. Desculpa. Não, foi sério, mano. Nossa, que foda. Não, é, porque foi tudo muito rápido, tudo muito rápido. Mas o que aconteceu? Isso. Foi, tipo, assim, pra você, primeiro pra você subir, e o que aconteceu quando você subiu, além de jogar pra caralho ali, que, tipo, assim, é muito rápido, né? Muito rápido. Tem que estar muito preparado e ter muita fé, eu acho. Porque tem treinador que vai com a tua cara, vai com a tua cara, gosta do teu estilo de jogo e tem treinador que não. E tem o Josué Teixeira, que é o cara que me subiu duas vezes, né? Em 2006 ele me subiu, joguei, mas aí depois ele era o interino, no caso, né? Saiu um treinador e ele entrava. Em 2006 ele subiu, me subiu, joguei. Contra quem o primeiro jogo? Contra o, porra, contra o Vasco, tem que lembrar disso. Entendeu? Errei a bola, roubaram a bola de mim, tocaram no Romário, Romário fez o gol. Não! Mas vai falar que você não queria ver o gol do Romário de dentro de campo. Maravilhoso, foi errado, joguei contra o Romário, pô, tô doido. E aí, aí ele entrou outro treinador e ele ficou esperando. Estrear com o outro Vasco é foda. Não, é, lá é São Januário. Nossa! Mó pressão, mano. Mó pressão. Esquece. Mó loucura. Pô, tem a história boa pra cá. Ele tá lembrando. Você pode ir todas. Não, é porque eu lembro que eu conduzi a bola assim, passei do meio e tal, cortei um, chutei a bola, fui lá em cima. Aí eu tô voltando assim pra marcar, né? Quando a bola vai, aí eu tô escutando assim, Marcelo! Na torcida que era perto, Marcelo! Aí eu falei, pô, o cara vai dar uma hora a olho dele. Vai sim! Você é uma feliz! Aí ele, porra, ruim pra caralho. Meu Deus do céu, queimou. Mas assim, são coisas maneiras que acontecem. Imagina ele correndo, pô, olha a folha. É, vai dar moral. Pô, ruim, paga, sai daí, meu irmão. Fiquei, caralho, que merda. Porra, essa porra no começo deve fuder a cabeça do jogador, né? Sim. Se você não tem uma preparação, não tem uma família que te ajuda, irmão, já era. E aí, pô, tu fica murchinho ali e tal. E aí, Fluminense também ajuda muito na base, tipo, tem psicóloga, tem tudo isso. Então, tipo assim, não deixa aquela coisa entrar. Nem quando o nego dá muita moral. Nem pro bom, nem pro ruim. Exatamente, tem que ter aquele equilíbrio ali. Ok, peraí. É só um corrimão.